Fala galera, Alexandre Greco da Imobiliária do Imóveis, trazendo pra vocês hoje uma casa muito bonita, eu vou falar todos os detalhes dessa casa com quatro quartos, um deles aqui na parte de baixo, toda essa área de lazer, eu já volto a falar da casa, mas eu queria falar da localização, lugarzinho especial aqui de Itaipura, um recanto muito agradável, lugar bacana demais, pertinho da principal, tem alguns comércios aqui ao redor, vai morar muito bem galera, eu já vendi algumas casas aqui nessa rua aqui, então assim, você vai ter bons vizinhos também, vamos embora, vamos voltar a falar dessa casa, uma casa com 790 mil, o valor que o proprietário pede hoje, gosto muito desse conceito quando a área de lazer está pra frente da casa, além de melhorar muito a fachada, já é uma fachada belíssima, bem bacana, você ganha muito espaço né, você não tem o quintal segmentado, parte de garagem e parte de lazer lá atrás, aqui vai ter festa, tira os carros todos, parte de garagem, ele se integra a toda essa área de lazer, área de lazer muito bem feita, muito bem definida, esse piso aqui é bonito pra caramba, porcelanato gigante, todo redificado, bonito pra caramba, tem vários detalhes aqui de acabamentos, são alguns diferenciais, tela sementícia, muro todo revestido, bacana pra caramba, isso aqui a noite fica tudo iluminado, bem interessante, vidros raibãs, aquele vidro um pouquinho mais esverdeado, uma baita de uma varanda pra aqueles dois quartos lá, e olha que churrasqueira bonita galera, bem bonita, bem bonita mesmo, você vai assar uma carne espetacular, que eu adoro fazer, e tem toda essa área externa aqui, que vira a sua cozinha externa galera, vocês querendo, deixa a cozinha lá de dentro como uma cozinha boutique, e aqui vocês trabalham, vocês fazem alguma cozinha, fazem o almoço do dia a dia, bota um mesão aqui bem bacana, um pouco maior que esse aqui, retangular, pra aproveitar toda a cobertura galera, simbora, indo pra cá, nós temos uma varanda, bem interessante, vocês sabem que eu adoro varanda aqui, você vai enfeitar bem a casa, coloca os vasos de planta nas extremidades, coloca umas redes aqui, umas poltronas bem confortáveis, pra você aproveitar esse visual aqui galera, é um bairro muito arborizado né, você que gosta de ver, você que gosta mais de uma paz, sossego, apesar da rua ser asfaltada, apesar de ter iluminação de LED, apesar de estar perto do começo, mas também traz isso tudo pra vocês, aqui já tem um paisagismo feito, já serve como uma concepção pra você, uma ideia interessante, acesso pra sala, são duas portas grandes galera, chega mais, olha que sala boa, gosto muito quando a sala é bem definida, do jeito que tá essa aqui, uma baita sala de cinema, olha o tamanho desse sofá aqui, um sofá gigante, então vai permitir você, seus amigos, familiares, seus filhos vão poder trazer toda a criançada pra cá, é um ponto de encontro da criançada, é mais ou menos o que essa casa aqui ela vai te proporcionar, mesa de jantar, essa mesa de jantar vai falar tão bem com a cozinha, e bem também com o espaço ambiental, uma coisa mais formal, se quiser trazer aqui pra dentro, aproveitar que a casa é bem definida, traz aqui pra dentro, bota uma mesa retângulo lá, cabe até uma mesa maior, se assim você quiser, vindo pra cá galera, chega mais, não precisa falar né, da questão dos papéis de parede, trabalho de sancazinho, trabalho de iluminação, vocês estão vendo isso tudo né, chega pra cá galera, falei pra vocês que são quatro quartos né, tem um quarto aqui na parte de baixo, que hoje funciona como escritório, mas é um quarto de verdade gigante, seu pai vir morar com você, machucar um pé jogando futebol, fica por aqui, ou mesmo vira um escritório, pra você estudar, passar pra aquele concurso público, trabalhar de casa, é muito importante, ele é um quarto, porque aqui ó, é um banheiro mesmo, tipo não é lavabo, então galera, olha que cantinho bacana, especial, ficou bem bonito, bem interessante, gostei pra caramba, adoro um bente agradável assim, eu acho que a casa é feita de cantinhos, você se imaginar utilizando esse espaço aqui, a sua área de vazio, esse quarto de baixo, e aqui ficou bem gostoso de ficar. aqui tá integrado galera, a cozinha aqui ó, cozinha completa, armários planejados, lugar pra você poder fazer a sua refeição diária e tudo mais, armários suspensos, aliás, segundo pavimento, uma casa bem bacana pra vocês, espero que vocês estejam curtindo demais, assim como eu tô, essa varanda aqui, ela tem de dois quartos, mas vai te trazer um visual bem bacana né, bairro super arborizado, cheio de casa gostosa, bacana demais, vamos começar por esse quarto mais simples aqui galera, ele é o menorzinho de todos, porém tem um tamanho bem razoável tá, armário planejado aqui, lugar da sua cama, aqui você coloca o lugar de estudo, então assim, um quarto completo pro seu filho, pra sua filha e tudo mais, além desse ser lindo né, esse papel de parede aqui puxado por jeans é lindo, lindo, aqui ó, suíte, voltada pra frente, tem uma outra suíte ali que eu já mostro pra vocês, voltada também pra aquela varanda onde nós estávamos, em bom tamanho, esse quarto aqui ele já é bastante grande, a casa ela tem um detalhe que eu não falei pra vocês lá embaixo, mas presta atenção no início do vídeo, é direito alto tá, aqui você traça tudo de gesso, bota umas iluminações lineares, um espetáculo, então vamos lá, lugar pra você dormir, estudar ou se maquiar, aqui você tem um bom armário planejado, e o banheiro pra te atender logo ali ó, dá uma olhada lá, mostra lá pra eles vão. Vindo pra cá galera, pra você entrar nesse quarto, você tem que ter puxelinho, tá, a área VIP é aqui, então se você não tiver puxelinho, você não vai ficar mais. Vambora, um bom espaço de corredor aqui né, aqui você coloca um quadro gigantesco, dá uma iluminada um pouco melhor, coloca até uma estruturazinha aqui de apoio e tudo mais, uns nichos aqui, elementos decorativos, eu tenho certeza que você tem bom gosto pra isso. Falei que aqui é uma suíte né, eu já explico pra vocês um pouco melhor. Olha o tamanho desse quarto galera, bonito pra caramba, espaçoso, lugar pra você se arrumar, deixar tudo certinho como se fosse um closet, muito espaço pra você trabalhar, estudar, de televisão, se maquiar, completíssimo. E esse banheiro aí, fica por aí que eu vou te encontrar ali ó, olha só, ele é reversível, então ele atende tanto esse quarto, quanto essa parte de fora aqui, então só pra você entender o conceito da casa, não chega mais. Vindo pra cá galera ó, eu vou mostrar pra vocês, mais uma vez esse espaço aqui, pra gente se despedir, mas é uma casa galera, a gente tá entrando no mercado agora, então se você tá buscando alguma coisa nesse conceito que não é fácil, pô vem ver, você vai vir ver, vai gostar. Forte abraço.